Somos salvos pela graça. Tudo que nós temos, nós temos pela bondade de Deus. Não recebemos nenhuma bala com base em nosso próprio mérito. Mas isso não significa dizer que Deus não nos discipline. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Deus abençoe meu povo. Gente, vamos continuar aqui então o nosso devocional baseado no Salmo 15. Vamos ler. Pessoal, nesse exato momento aqui tem um monte de gente procurando uma oração aqui na internet. A oração ungida. Acreditando mesmo que um pastor poderoso poderá abençoar o seu dia. Agora, o que a Bíblia declara, eu já falei aqui para vocês várias vezes. O caminho até Deus, o caminho da bênção de Deus é sempre um só. Fé e arrependimento. Lá em Deuteronômio, Deus disse que se o povo obedecesse os mandamentos, o povo seria abençoado. Se o povo desobedecesse os mandamentos, o povo seria amaldiçoado. Quer ver um exemplo? 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O texto está dizendo que se você não trata a sua esposa de maneira correta, se você é agressivo, se você é um troglodita, as suas orações não são atendidas. Deus não ouve a sua oração. Quem pode habitar no tabernáculo de Deus? Quem pode morar com Deus? Aquele que não é grosseiro com a sua esposa. Porque aquele que é grosseiro com a sua esposa, Deus não ouve a sua oração. Talvez você está se perguntando por que você não avança no seu trabalho, onde você está. Por que você está triste em certas circunstâncias? Porque talvez você é um canalha com a sua esposa. Porque você é grosseiro com os seus filhos. E aí Deus, o próprio Deus, está te travando. As suas orações não estão sendo atendidas. Mas, gente, isso aqui é só um exemplo. Um pecado que eu citei aqui. Quantas vezes que nós talvez estejamos distantes de Deus por conta de nossos pecados. Isaías declara que a mão de Deus não está encolhida, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus para que Ele não ouça a nossa oração. Então, nós somos salvos pela graça. Tudo que recebemos é pela graça. Mas, está vendo aqui? Um pecado impede que Deus ouça a sua oração. Ou seja, quando você quebra a lei de Deus, quando você deixa de amar o próximo. E o exemplo aqui do marido é exatamente isso, né? Então, nós somos chamados aqui, diz Davi, a viver com santo temor. Com esse desejo de seguir a lei de Deus, de buscar o Senhor. É claro que isso não significa que nós não pequemos. Mas, vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Davi e Saul. Davi foi um homem que pecou absurdamente, já depois de crente. Quem pode morar no templo do Senhor? Aquele que não faz o mal ao próximo. Mas, Davi fez. Então, em primeiro lugar, nenhum de nós pode se aproximar de Deus a não ser pela graça. Mas, tendo dito isso, mostrando que ninguém cumpriu jamais a lei. E a lei, então, de início, ela serve para mostrar o seu pecado para que você vá até Cristo. A primeira função da lei, então, é mostrar o seu pecado. Mas, a segunda função, tendo você sido salvo, é te santificar por meio do Espírito Santo. E, aí, o que a Bíblia nos mostra é que, se você, conhecendo a lei de Deus, você a desobedece sistematicamente, você está em pecado e Deus não te ouve. Deus não abençoa a sua vida. Deus não está com você, no sentido de te abençoar, de te capacitar. Veja, então, um exemplo aqui que eu mencionei agora há pouco. Davi e Saul. Davi fez coisas horríveis, mas ele se arrependeu e voltou para o caminho. Saul, não. Saul era um homem que não se importava com as coisas de Deus. Até o dia em que ele foi rejeitado, por que ele foi rejeitado? O texto bíblico declara que ele fez um sacrifício que não era para ele fazer. Por quê? Ele estava preocupado apenas em ganhar a batalha, em ter a benção de Deus. Não estava preocupado com as causas de Deus, em fazer aquilo que é certo. E, por isso, ele foi rejeitado. E, aí, a gente tem... Hoje, Deus não rejeita ninguém, de acordo com os pregadores modernos. Não importa o que você faça, Deus nunca rejeita. Deus rejeitou Saul. Deus rejeita, sim. Deus rejeita. Deus rejeita aqueles que, ouvindo a sua palavra, mesmo assim, sistematicamente a desobedecem. Portanto, o que nós precisamos é ter um santo temor e, constantemente, avaliarmos a nossa vida e notarmos se há algum pecado em nós, nos arrependemos e continuar no caminho. E buscar, sabe, sistematicamente ter uma vida íntegra. E, muitas vezes, nós pecamos tanto contra nossos familiares e nós devemos pedir perdão todas as vezes que pecamos, buscarmos a Deus, falar, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser um babaca com os meus filhos. Senhor, me transforma. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu não quero ser rebelde com os meus pais. Senhor, eu não quero ser grosseiro com o meu cônjuge. Senhor, ajuda-me, Senhor. Muda a minha vida. Transforma-me a cada dia. Porque, gente, é isso que Deus quer. Deus é Pai. Ele ama. O que Deus ama de verdade? Rituais. Os rituais são importantes no sentido de que eles apontam Jesus. Os rituais são importantes no sentido de que eles mostram o caminho que devemos seguir. Mas os rituais não são um fim em si mesmo. Os rituais são importantes para levar-nos ao nosso maior propósito, que é amar a Deus e o próximo. Agora, se você não ama a Deus nem o próximo, de que adianta o ritual? É isso que da vida é clara. Senhor, o Senhor não quer de mim. Oferta de bezerros, mas uma vida justa. Então, gente, é isso que nós precisamos nos lembrar. De viver uma vida justa. Quem pode habitar no templo do Senhor? Aquele que vive em integridade, que não fala mal do próximo. Eu tenho tentado viver dessa maneira. Vou te dar um exemplo. Esses dias, eu encontrei uma pessoa, fazia tempo que eu não encontrava uma moça. E o braço dela estava dando uns dois do meu, musculoso. Eu acho feio. Por quê? Ah, não tem padrão. Tem padrão, sim. E o padrão bíblico fala da mulher como alguém frágil. A força está mais atrelada ao homem. Então, é feio para mim. Muito feio. Mas eu entrei no carro, meu filho me esperava. Eu não falei nada. Nada. Eu não falei para o meu filho, nossa, fulana, braço feio. Nada. Nada. Eu tenho tentado viver assim. Por quê? Ali nem era difamar, ali era falar a verdade. Mas para quê? O que isso acrescentar na vida do meu filho? Por exemplo, se fosse uma pessoa, uma companhia, um amigo do meu filho, falar, olha, filho, eu vi o seu amigo fazendo isso e isso, por isso fique longe dele. Ou então, tome muito cuidado. Então, a gente faz isso. Mas ali, sabe, o braço dela, o que isso ia influenciar? Nada. Definitivamente nada. Seria só uma maneira de diminuir o ser humano. Então, eu não precisava fazer isso. E eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não fiz. Sabe, nos mínimos detalhes, avaliarmos isso. Estamos vivendo a palavra de Deus em sua integridade? Estamos buscando ao Senhor todos os dias? Porque para muita gente, buscar a Deus é rolar num culto, sabe? É falar charabacanta, é dar pirueta no culto. O culto é fundamental, ele é um ritual bíblico ordenado por Deus. Por que ele é fundamental? Porque ele aponta para Cristo, ele aponta para o amor ao próximo. Um genuíno culto, ele ensina a palavra e a palavra de Deus nos mostra que a lei de Deus se resume em amar a Deus e o próximo. Então, nesse sentido que eles são importantes, os rituais. Mas se a gente tem o ritual, a gente frequenta culto, a gente gosta de ouvir pregador, bons pregadores, mas a gente não vive, não significa nada. Esse é o tema de Davi aqui, no Salmo 15. Havia muitas pessoas indo para o tempo, mas de que adiantava? Eles viviam em pecado durante a semana, não adiantava nada. Então, vivermos uma vida justa. Você quer mesmo ter um dia abençoado? Então, você tem raiva dos seus pais? Peça perdão a Deus. Reconcilie com os seus pais. Lá no seu trabalho, você fala mal do seu patrão? Você fala mal do seu cônjuge? Você fala mal da sua vizinha? Pare com isso. Pare com isso. Você tem sido covarde, mentiroso, impuro? Arrependa-se. Essa é a maneira de você ter um dia abençoado. Todos os outros que estão propondo para você, corredor dos milagres, dê não sei quantos reais aqui para mim, pastor, que eu vou fazer a oração ungida para você, eles estão mentindo. O caminho para ser abençoado, para ter Deus conosco, está aqui. Quem pode morar com Deus? Aquele que vive em integridade, não fala mal do próximo, pratica a justiça. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não há. Vamos orar para que Deus nos ajude? Para que vivamos dessa maneira? Senhor Deus e Pai, capacita-nos, ó Pai, a cada dia nós vivemos a Tua Palavra. E se seguirmos a Tua Palavra, não precisaremos do corredor dos trezentos e não sei quantos mil pastores, não precisaremos pagar uma fortuna para que alguém faça uma oração poderosa e ungida. Ó Deus, faz-nos viver em justiça e santidade. Abençoa o nosso caminho a cada manhã. Deus em casa, que nós não sejamos grosseiros com o nosso cônjuge, nem com os nossos filhos, nem com os nossos pais. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai. O amor é paciente. Quantas vezes nós somos impacientes. Oh Deus da glória, tem misericórdia de nós, pecadores imundos. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos. Mude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados. Eu oro a vida por cada um de meus irmãos que estão me ouvindo agora. Por cada pessoa que me escuta agora. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo desça sobre eles e os invada. Que eles possam ter convicção de pecado. Que aqueles pecados que eles não têm enxergado, que o Senhor possa iluminá-los. Por quê? Porque se vivemos, Pai, em integridade, habitaremos contigo. E se estamos habitando contigo, Pai, nós podemos ser pobres. O mundo pode nos odiar. Pai, ainda assim, estaremos plenos, cheios de alegria, de força. Porque o Senhor é o nosso Deus. Nós Te adoramos. Te bendizemos, Senhor. Faz-nos viver em santidade, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Amém. E amém. Amém, meus queridos. Que a benção de Deus esteja sobre vocês. Espero vocês aqui amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Amém.